Fala seus bilheteiros de plantão, está começando mais um Mister Viela pessoal e hoje a gente está aí com essa matéria para o Save the Wegons pessoal, pessoal que gosta de SW, olha que nave linda aqui atrás pessoal, tem muita coisa para falar desse carro, após a vinheta a gente volta. Estamos de volta para a alegria do Save the Wegons e aqui nós vamos apresentar esta linda Renault Megane Grand Tour que é uma super nave, gente olha que carro bonito pessoal, olha sinceramente, é um carro que sempre me atraiu, eu sempre flertei com esse carro quando eu sabia passar pelas ruas, eu acredito que muita gente também deve ter flertado, é muito lindo, é um carro digamos assim peculiar, porque se a gente parar para imaginar, ele tem linhas quadradas e linhas sóbrias, então o que acontece, às vezes pode soar para algumas pessoas um design um pouco mais retrô, mas na verdade para para pensar como que é difícil trabalhar com linhas retas e trazer essa sofisticação de design desse carro, olha só realmente, me diz se esse carro não é sofisticado, pessoal assim já por fora é o que eu falei com vocês, olha só o desenho desse capô, a princípio você olha e acha que é um quadrado né, mas olha como que tudo se encaixa e forma realmente linhas que são sofisticadas, olha gente, faróis neblina, essas rodas são lindas da Grand Tour que é aro 16, pneu 205, tá, muito bacana todo o enquadramento do carro da parte de janelas, olha só que legal gente, que da hora, ele começa essa vinha aqui e vai caindo para trazer a linha, enquanto a de baixo vai subindo, isso dá um ar de esportividade muito grande, com os ressaltos da carroceria, fica muito legal, o carro fica robusto, galera, olha só a linha desse carro, gente, essa lanterna traseira aqui ficou bem característico das Wiggles né, aquela lanterna que sobe, que acompanha a coluna pessoal, muito legal esse aqui, olha só esse vidro traseiro, tá vendo, é o carro que ele mistura entre a sofisticação e as linhas mais sobras, as linhas retas e conseguiram fazer realmente algo que agradasse bastante, particularmente eu né, gosto muito, você sabe o que é isso aqui pessoal, isso aqui é a chave do carro, tá, mas Otávio, isso tem nada a ver com chave, realmente, porque isso é um chip, tá, mais para frente nós vamos ver dentro do carro, como que é utilizado esse chip para fazer o start do carro né, mas a coisa interessante é o seguinte, que ele tem as funções de abre e fecha da porta né, você vê aqui que todas as maçanetas dele são lisas, com uma coisa muito interessante, um diferencial, que é o protetor de unha pessoal, que geralmente, realmente arranha bastante, tá vendo, olha, e esse carro veio prevendo isso aqui, para evitar o desgaste da da pintura pela parte de dentro, mas Otávio, vem cá, você falou que é chip, é controle, o que que acontece se acabar a bateria, se der algum problema aqui, a Renault pensou nisso também, tá, e vou mostrar para vocês qual que é o recurso, tá vendo essa beiradinha que existe aqui na maçaneta, ela é removível, tá, caso tenha algum problema com a parte elétrica do alarme do sistema de trava, você vai remover essa tampa e o próprio chip tem integrado uma chave do carro, onde você pode, olha lá, ela é desmodrômica, tá vendo, você vai poder abrir o carro, então você não tem esse risco de ficar a pé no carro, de deixar de entrar, de ter acesso ao interior. Então galera, estamos dentro desta nave, pessoal, olha que interessante esse volante, eu adorei, adorei o design desse volante, achei muito bem acabado, muito bacana, de fato que esse carro tem um conjunto de bônus de série que é incrível, você pega por exemplo todos eles, tanto o 2.0 quanto o 1.6, eles tem o volante revestido de couro, tá, sistema de piloto automático, ar-condicionado digital, tá, então ele vai ter a tela para te mostrar aqui, tanto do computador de bota, quanto aqui do display aqui do ar, então tem todas as funções do ar digital, com som integrado original, que também vai demonstrar lá em cima as funções dele, tá, e o mais bacana, gente, que eu falei que ia mostrar para vocês, tá aqui ó, chave eletrônica do carro, você coloca, ok, encosta o pé no freio, start, e voa lá, o carro já está ligado, super bacana gente, agora para desligar, pronto, matou o carro, só retirar o chip. Gostaria de chamar bastante atenção para esses comandos no volante pessoal, olha só, aqui tem todo o controle aqui da parte aqui de piloto automático, né, você tem outros controles, aqui atrás do volante, nós temos aqui os botões de controle do rádio, muita gente pode ficar curioso, mas não seria legal na frente? mas se você parar para pensar, o comando com as pontas dos dedos aqui, ficaria muito mais seguro, você não tem que ficar olhando para o centro do volante, aqui você já vai saber mais ou menos como que você vai controlar. E mais uma vez, gostaria de puxar o foco para esse volante, gente, olha que couro bonito, gente, esse couro com um sistema furadinho, antitranspirante, com as costuras, gente, muito bem acabado, o carro tem, olha só, as forras de porta, tanto traseiros quanto os dianteiros são todos encapados, tá, nesse caso aqui, uma das coisas que não é, poucas coisas que não é de série nesse carro, é o banco de couro, tá, mas tanto no banco de viludo, de tecido, que seja, ele tanto no forro traseiro quanto no dianteiro são todos encapados do início até o final somente com a moldura plástica, tá, tem muito carro aqui na frente revestido e atrás não. Pessoal, isso é muito bacana nesse carro, todos os controles, retrovisor elétrico, os vidros elétricos, travas de porta, né, aqui é muito bacana esse sistema aqui, onde você vai fazer o direcionamento através daqui, muito bem acabado, isso dá um ar muito clean, né, no difusor de ar, super legal, o retrovisor tem o sensor crepuscular que integra na parte da frente aqui para auxiliar funções do carro também, e aqui o teto, né, bem assim, viludo, não é, aqueles, aqueles, é, revestimentos que parece uma casca de ovo, né, aquela cartela de ovo, né, esse aqui não, esse aqui é bem a verdade, muito bem acabado. Como todo carro voltado para questão de luxo, conforto, comodidade, tem que ter o descanso de braço no meio, que isso aqui é essencial, gente, isso é muito bom, só quem já usou é que sabe. E por baixo dele, um bom porta-treco para você guardar muita coisa aqui dentro, evitar de ficar coisas nos porta-trecos aqui da frente, fazendo barulho, então aqui você consegue acomodar legal. E o que é isso aqui, pessoal? Muita gente vai ficar curioso, isso aqui é o freio de mão do carro, tá? Na verdade parece mais um manche de avião, achei super legal esse desenho aqui, ficou muito sofisticado, dá realmente uma pegada gostosa aqui na hora de você puxar, né, você puxar assim o freio de mão, mas aqui não, aqui você empenha a força melhor, fica muito mais gostoso para você puxar. O câmbio dele é um câmbio assim, um pouco justo até, achei legal isso, apesar de ser uma alavanca comprida, ele tem uns engates bem justinhos, tá vendo? Com acabamento de couro também, todo revestido de couro, com uma pinha da marcha aqui em aço inox, né, um couro aqui muito bem acabado, a base aqui. Não, o carro realmente emenda em todos os quesitos assim de acabamento, de coisas bacanas realmente. Vou começar a falar do espaço desse carro, como toda Wegon são carros espaçosos, tá? Então eu queria fazer uma consideração de espaço de banco traseiro, lembrando que este banco aqui está bem para trás, a gente fez questão de colocar ele o máximo para trás possível para que a gente pudesse ter essa noção. Eu tenho 1,80m e as pernas ainda conseguem se encontrar aqui no meio, tá? O assento é muito bom, você fica muito bem encostado, a altura aqui está de acordo, apesar de que a coluna aqui não parece, mas está de acordo. Então realmente é um carro que faz jus à finalidade utilitária de espaço, de carro espaçosos, de carro familiar. Galera, como toda Wegon, muita coisa para carregar aqui. Quando não tem coisa para carregar, inventa coisa para colocar na traseira. Pessoal, esse porta-malas é muito gigante, vocês não tem noção, cara. São 520 litros, é muito espaço, é muita coisa para carregar com os bancos bipartidos. E uma coisa que eu achei interessante, que tem sido adotado tanto nas SUVs como nas Wegons mais novas, é esse processo aqui de bagagito, né? Que é um bagagito retrátil, tá? Então você vai puxar aqui e ele vai ter uma mola que vai puxar ele. Então você vai ganhar um espaço para cima, para você colocar qualquer coisa. Por que é interessante isso aqui? A manutenção é simples, você manipular isso aqui e evita também os ruídos, né? Que você às vezes anda no carro e vai ficar aquela tampa plástica barulhando e esse aqui, ela não tem esse perigo. Então muito bem pensado, é um carro pensado realmente no quesito família, no quesito utilitário. Ficou muito legal esse carro, esse carro é muito da hora. Então agora nós vamos fazer um teste aqui na Megane, né? E vamos botar o cinto aqui, porque é lei, né? Agora eu vou junto também. É, o Cláudio é que disponibilizou essa joia rara para a gente poder fazer essa matéria aqui e ver essas impressões. Aliás, o nosso canal está servindo para eu desmistificar vários conceitos que eu tinha com relação ao carro francês, né? Porque o mercado impõe para a gente, impõe às vezes aquele determinado carro, você citou muito bem na primeira apresentação, né? E a gente vendo um carro como esse aqui, eu confesso que eu tinha um certo preconceito que está acabando, né? Então isso é um carro também que chegasse, você vê a Renault que chegou aqui no Brasil aqui, mas no final da década de 90, né? De vez. Só para vocês terem uma ideia, no início dos anos 2000, para a Renault o Brasil já era o mercado de segundo lugar de representação para ela. Pois é, mano. Então, para vocês terem uma noção disso aí. Porque brasileiro compra mais, vamos falar a verdade, né? Não, brasileiro, o mercado brasileiro de automóveis é uma coisa incrível, tá? Eu acho que toda marca gosta de investir no Brasil. É, a gente vê, a gente estava conversando com vocês, matéria de jornal, jornalistas quando estão falando, no fundo você vai ver lá na Europa, está lá em Londres, falando na matéria, você vai ver Peugeot 206 passando, você vai ver Golf, MK3, tudo com saúde rodando. Tem muito carro bonito lá, cara. É, porque para a gente aqui parece que o mercado é... É... O mercado descarta muito rápido. É, descarta. A verdade é essa. Dá lugar a muitas marcas, a muitos modelos e pegam os carros que às vezes foram consagrados, carros bons e jogam no lixo. Existe um lixo de mercado hoje no Brasil. É, fizemos um corte aqui porque começou a ficar polêmico aqui, a gente vai deixar isso para uma próxima matéria. Pessoal, vamos ao carro aqui. Eu não falei para vocês, mas ele é um... Esse carro aqui exemplar é um 1.6, tá? E ele é o Hyflex, esse carro saiu o Hyflex no caso... 2012, né? 2012, esse é um dos últimos modelos que saíram, tá? Saiu 11... Esse aqui é 11 e 12. E ele tem 110 cv na gasolina, 115 cv no álcool, tá? Com a taxa de 15 a 16 kgfm. É um torque muito bacana. Lembrando que o carro é um carro bem pesado, é um carro de 1.370 kgfm. E esse motorzão Renault aqui carrega muito bem esse carro, tá? Zero a 100 dele em torno de 12 a 13 segundos, tá? E consumo desse carro que é um pouco polêmico, tá? Porque a Renault declara que esse carro chega a dar 10, 11 no trechos urbanos e chega a dar 15 no asfalto. Mas na realidade, os números são outros, tá? A faixa de média desse carro é de 8,5 em trecho urbano e na faixa de 11 a 12 em trechos rodoviários, tá? Não acho uma média ruim de um carro 1.6 com a carroceria desse peso, né? A Renault sempre teve muita solidez de projeto dos motores. Um dos motores muito respeitados no mercado, a Renault. É, talvez a Renault tenha herdado um pouco a herança da Peugeot, né? A Peugeot teve uns casos de pane elétrico. Tem relatos até que esse carro, que tem no ano de 2007, costuma ter algumas panes elétricas, né? Eu vi essa citação até na revista Quatro Rodas. Mas, quer dizer, esse carro aqui é 2012 e o proprietário já tá com ele há bastante tempo, gosta muito dele, é só elogia. Então, sim, eu acho que vai muito do dono, né? Ah, com certeza. É, até ano 2007 tem esses relatos de panes elétricas, vidro trincado. Mas eu acho que, desse ano pra cá, esse modelo aqui, sim. Eles fizeram algum ajuste, né? Não, porque também... Então, assim, e mercado? O que você me fala, Cláudio? Eu gostei muito do carro e eu compraria pra mim. Eu também, eu também. Então, gente, questão de valor, vocês perguntam. Esse tipo de carro varia um pouco, né? Porque ele é um carro que tem a questão de mercado um pouco difícil, né? Talvez pelo fato dos Peugeot aí, dos problemas elétricos. Mas ele vai estar variando em torno de 22 a 25. Nós vamos colocar aqui na FIP, né? Na FIP, né? Praticado esse valor que você falou, mais ou menos. Porque o mercado brasileiro é muito amplo e tem carros bons, tem carros ruins. Esse carro aqui, que é ano 2012, o valor da FIP dele, talvez você tire um pouquinho, você pechincha. Mas depende do que você procura, né? Não, não. O carro, ele te oferece, gente. É só pra vocês entenderem. É um carro que ainda não tem 10 anos, tá? É considerado um semi ainda, pela linha dos brasileiros aqui. Um semi novo, praticamente, né? E ele é um carro que tem um preço praticamente de carro popular, pessoal. Então, vale a pena o conjunto que o carro te oferece. O conforto, gente. Eu tô andando aqui, a ergonomia do carro é um carro gostoso pra caramba, óbvio. Tá com 22 mil, você compra hoje um Palio Celebration. Tá na tabela por 22 mil. A gente vai até estar fazendo um Palio Celebration. Por acaso, nas próximas matérias, a gente tá com um Palio 1.0, né? Pra equiparar valor pra vocês verem. Mas depende do que o cara precisa. O cara precisa de um carro urbano, só pro dia a dia. E o outro precisa do carro urbano. Um carro confortável. Um carro que você tem espaço de 520 litros pra sua família. Carregar aqui, ó. A cadeirinha de criança tá aqui, ó. Vem tranquilo. Então, depende do que você precisa. E a questão de preconceito, isso aí é um preconceito bobo. Eu acho que é uma coisa já batida, né? É toda escolha. Ela tem que requerir um pouco de estudo, né, Cláudio? Eu era preconceituoso. A gente tem que estudar. Ver o que faz bem pra gente. O que a gente tá procurando. É igual, por exemplo, esse carro. Esse aqui que eu te falei. É 1.6. Mas tem desse carro 2.0. Qual que é a diferença? 138 cavalos. 2.0. 2.0. É um carro bem mais forte. Aí você fala assim, vai beber mais? Não. Pelo que eu vi, as médias de consumo são bem equipadas. Com muita, muito pouca diferença. Quase que não vale a pena comparar a média dos dois, o 2.0. Com a diferença que o 2.0 não vem flex. Então, não tem como você medir, querer utilizar a flexibilização aí no álcool, que no 2.0 você não vai ter. Mas o cara que é um pouco mais de força, que é um pouco mais de performance, ele vai optar pelo 2.0. Então, é uma excelente máquina também. Então, olha só, pessoal. Eu fiz até um testezinho aqui agora aqui, para ver a correspondência de pressão do carro. Olha como é que esse carrinho acelera bem agora. Motor muito elástico. E o que é engraçado, pessoal, como que eles estão melhorando a configuração dos motores. Esse motor da Renault, tanto 1.6 quanto o 2.0, são subquadrados. Então, são motores de torque em baixa. Mas, mesmo assim, ele se torna elástico na alta. E isso é um ponto positivo que fala que a engenharia aqui está muito bem acertada, tá? Gostei do torque do carro. O 1.6 é mais do que o suficiente, mesmo com esse carro com esse peso de 1.370 kg. E eu acredito que o 2.0 deve impressionar com seus 19 kg de torque, tá, pessoal? Então, gostei do carro. Torque pronta toda hora. De quarta a 70, olha lá. Já está 90, 100. Então, o carro responde muito bem. E olha que interessante. Olha que carro firme. O esterçamento dele é pouca coisa que você esterça. E o carro já está respondendo a linha de tangência. Olha que doideira. Muito bom, gente. Muito bom. O carro é muito gostoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria. A gente ficou encantado com esse carro. E é legal. Cada matéria que a gente faz de carros diferentes, a gente vê muita coisa bacana que esses carros trazem pra gente. Então, espero que eu tenha passado isso pra vocês aí. E vocês tenham refletido. Isso serve pra gente comparar algumas coisas nesse universo de automóveis. Entendeu, pessoal? Então, não deixe de curtir. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos. Seja fiel a nós aqui que a gente vai estar sempre trazendo muita matéria bacana pra vocês.